Hoje é putaria com as piranha do Elipa Bigode fininho, Tom Esporte, elas gostam Bebido a todos e já quer estar na pica Cara de Patrícia, mas gosta de maloca Essa piranha que acaba com a minha vida Com a gente fica, é o bravo da putaria Essa piranha que acaba com a minha vida Com a gente fica, é o bravo da putaria Com a gente fica, é o bravo da putaria Hoje é putaria com as piranha do Elipa Bigode fininho, Tom Esporte, elas gostam Bebido a todos e já quer estar na pica Cara de Patrícia, mas gosta de maloca Essa piranha que acaba com a minha vida Com a gente fica, é o bravo da putaria Com a gente fica, é o bravo da putaria Com a gente fica, é o bravo da putaria Você sabe que eu me amarro Você me contou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Hoje tá parando pra relatar uma história de uma conhecida Minha que tá bem, minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque de piranha não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada 50% 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 90% 50% 50% 50% 50% 16% 15% 50% 20% 50% 50% 有 Eu e meus, eu e meus manos Fio de ouro e o corte americano Esse é um novo balanço Quando ela desce eu fico vando Venta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meus sons tocando